Salve, salve meu povo! Eu sou Márcio Moreira e tô aqui pra repartir, repartir com vocês, contar um pouquinho de faixa a faixa o repertório que compõe esse meu primeiro álbum de carreira. Hoje eu conto pra vocês sobre Redentor. Redentor é uma canção que eu fiz em parceria com meu brother, meu amigo, meu irmão, Gabriel Andrade, esse cara genial, que é um poeta, um músico, um artista incrível. Tenho estimulado ele muito a lançar o primeiro projeto dele, porque ele é um poeta, é um cara que tem uma influência que mistura o jazz com a MPB da melhor qualidade. Pra mim, eu sou suspeito pra falar, mas pra mim o Gabriel é uma espécie de Djavan do nosso tempo. E eu tive a honra e o prazer de compor essa canção em parceria com ele, que nasceu da seguinte forma. Um dia eu tava pegando ali o túnel São Conrado, passando ali de São Conrado, saindo da Zona Oeste, pra Zona Sul do Rio de Janeiro, pra quem conhece o Rio de Janeiro. É uma vista esplendorosa, maravilhosa, uma coisa linda ali naquele alto, tá em H ali. Muito bonito do Rio de Janeiro. Só que do outro lado dessa vista maravilhosa eu vi um ônibus lotado, com muita gente cansada, no final do dia, vindo do trabalho, exausto, aquela expressividade, aquela expressão de cansaço mesmo, de um dia de trabalho. E fiquei olhando pra essas oposições, né, que são, você vê o cansaço humano das pessoas ali, levando uma rotina pesada, e a leveza daquela paisagem estuplenda, maravilhosa, que compunha o cartão postal do Rio de Janeiro, né? Me deixa muito emocionado de ver como a natureza pode ser também tão maravilhosa, tão esplendorosa. E aí eu escrevi o Redentor, que é essa canção que já começa lançando uma pergunta. Lado alto, Cristo de braços abertos, será que ele olha por mim, ou será que eu virei paisagem, né? É um pouco dessa reflexão que mexe um pouco com a nossa fé também, de acreditar num Deus que tá presente com a gente, porque apesar da gente vivenciar o peso, né, do trabalho, do dia a dia cansativo, Deus nos presenteia com a beleza da paisagem, da natureza, então ele acaba consolando a gente nesse trajeto da vida. E é muito bacana porque o Gabriel sacou tudo e ele fez a parte B dessa canção com uma maneira muito poderosa, de imagens que trazem as pedras escuras, né, da noite também, do mar carioca ali, então acaba que vira uma canção que eu considero uma espécie de pintura, de uma tela, tinta óleo mesmo, mesmo assim, do que é o Rio de Janeiro, na sua beleza e na sua dureza também, né, o purgatório da beleza e do caos, de alguma maneira. Esse é Redentor, acabou virando a canção de trabalho, de repartir, hoje tá contando com milhares de plays já nas plataformas de música, o que me deixa muito feliz. Já entrou em um monte de playlists também, que prova que de fato é uma canção que tem força, que alcançou as pessoas. Isso me deixa muito feliz, essa história de repartir, minha parceria com o Gabriel Andrade, outra produção do Luiz Lopes, que assina a direção geral do projeto Repartir. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Avisa todo mundo que eu estou repartindo, repartir, faixa a faixa. Se você ainda não é inscrito no meu canal, já se inscreve. Se você já é inscrito, aproveita e posta esse vídeo nas suas redes sociais, compartilha e diz pra todo mundo que aqui tem música boa, música de qualidade. Eu encontro vocês no próximo vídeo do Repartindo, Repartir. E aí